olá 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 ol vamos lá um, chow, 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 chow E aí Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Comendo, 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 comendo. Comendo só a orelha. Orelha, 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 orelha. Ahhhh Tchau E aí Festa, festa, festa Festa, festa Festa, festa Festa, 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 festa Como é da sua orelha? A sua orelha A sua orelha Festa, festa 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 Lá é me descoberta Somos moliats, 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 moliats Moliats, moliats, moliats oi 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 Bom, pessoal Esse foi o vídeo Só fomos molhados Fest, 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 fest Bem, bem, bem nos seus ouvidos Ouvidos, ouvidos, ouvidos Beijos, beijos E até a próxima Próxima, próxima, próxima Próxima, próxima